Na quarta aula do nosso mini curso de hambúrguer, Chef Léo ensina a fazer um pão de milho com hambúrguer de peixe e camarão. Você já comeu? Conte para a gente. Bom, né, Bianca? É, é diferente. Eu nunca comi de peixe com camarão, não. Delicinha, delicinha. Fácil de fazer, gostoso. Deve ser bem bom, viu? Camarão, na verdade, é opcional. Mas deve dar uma crocancinha, né? Eu acho, você não tem noção. Eu usei um camarãozinho pequenininho ainda, para não precisar picar. Boa! Para sentir como se fosse um tempurá. Parece um tempurá com os camarões, sabe? Ficou legal, ficou interessante. Mas agora esse pão de milho também, falar para você. Não, ele está tão bonito. Menina, ficou bom demais. Só esse pão de milho aí já deu, né? Pão de milho, manteiga, nada não. Não sai nisso. Não sai nisso. Gostou, hein? Tranquilo. Então vamos para os ingredientes. Para o pão de milho. 500 gramas, você fazendo um pão de milho, você pode ficar milionário. Ah, milhão, né? 500 gramas ou duas xícaras de farinha de trigo. Um envelope de fermento biológico seco. 10 gramas ou uma colher de sopa de sal. 60 gramas ou um quarto de xícara de açúcar refinado. 15 gramas ou uma colher de sopa de leite em pó. Um ovo. 170 gramas ou uma lata ou quatro espigas de milho. 300 ml de água. E um ovo para pincelar e fubá. Para fazer um hambúrguer de peixe e camarão. 500 gramas de tilápia. 100 gramas de camarão. Uma cebola média picada. Dois dentes de alho. Quatro talos brancos da cebolinha. Um talo de alho poró. 30 gramas ou meia xícara de farinha panko ou de rosca. 200 gramas de mussarela. Sal, pimenta, cebolinha e azeite a gosto. Conserva de rabanete. Maionese de mostarda e mel. E folhas da sua escolha. Que sique. Fácil, né, Abel? Tranquilão? Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o mesmo esquema de ontem. Tá. Vou colocar o hambúrguerzinho ali para grelhar, como eu fiz. Para a gente poder comer esse bem quentinho. E aí eu vou explicando para vocês a cada passo. Fechou? Fechou. Fechou. Tenho aqui, ó. Danadinho. Vai ficar tão gostoso. Você vai ver só que delícia é essa. Vai se surpreender. Ó, um pouquinho de azeite. Na nossa panelona. Hambúrguer que eu fiz na bolinha. Vou dar uma achatada nele aqui, ó. Pronto. E vou colocar aqui para dar aquela grelhada, Abel. E aí, enquanto isso, a gente vai batendo um papinho. Fazendo pão. Fazendo pãozinho. E a gente faz também a receita do hambúrguer, ó. Pronto. Deixa ele aí grelhando. Daqui a pouco a gente coloca um queijão por cima. Que delícia. Fica bom demais. Bom, vamos começar pelo pão, Abel? Pode ser? Então vou pedir para você tirar aqui, ó. Vamos tirando algumas coisas daqui. Esse aqui, o camarão. O camarão também, as folhas. Beleza. Bora lá, então. Fazer esse pãozinho de milho, que é uma delícia. Como a Abel falou, você não precisa necessariamente botar nada nele. É um passar manteiguinha aí, uma geleia é o suficiente, tá? São duas receitas em uma. Duas receitas em uma, exatamente. Então, ó, para diluir um pouquinho o fermento. Aqueles queiminhos, um pouquinho de água. Percebe também que os pães são muito parecidos, né? O que mudou aqui foram os ingredientes principais. O primeiro, que foi o mais diferente, que foi um pão australiano. O de amanhã vai ser demais, hein? É, o que que é amanhã? O de amanhã tem um pouquinho de controvérsia. Um pouquinho de controvérsia. Até brigou aqui. Até brigou aqui. Minha caimé assadeira. Aí tem um pouquinho de controvérsia amanhã. Ah. Pãozinho de coentro. Ah, e tem gente que vai falar, pode trocar por salsinha? É, pode trocar. Pode trocar, tá? Mas é porque vai casar com a receita do hambúrguer. Então tudo aqui tem uma ligação, tá? Ah, risca, faz. É, então um pouquinho, você vê que delícia vai ficar. Bom, pra gente fazer o nosso pão, já dilui um pouquinho do fermento. Vou misturar aqui, ó, com a farinha, o sal. A gente sempre fala a parte seca, né? Junto com a parte seca. O açúcar. O leite em pó. Pronto. Misturei. Beboanas. Não esqueça de seguir a gente, hein? Arroba Programa Santa Receita Oficial. A gente quer ver se vai chegar aos 326 mil seguimores logo. Vamos bater essa meta. O Madruga não veio trabalhar essa semana, só deixou pra hoje. Deixou pra hoje só. Eu não entendi porque o Madruga deixou pra vir só que hoje. É, acho que ele já sabia. Ele achou que a gente ia fazer dancinha. Eu também acho que ele já sabia. Eu acho, eu acho. Ele já sabia, já sabia. Chefe, a pergunta que sempre tem. Posso usar a farinha integral? Ó, leve para a sua vida. É muito difícil fazer pão 100% com farinha integral. Precisa ter uma porcentagem de farinha branca. Pode ser 50-50, mas tem que ser no mínimo 50%. Mais que isso de farinha integral, não vai dar certo. É difícil, o seu pão vai embatou. Aí você vai precisar colocar outros elementos químicos dentro do seu pão, tipo um melhorador, pra que ele cresça. Até porque ele não vai fazer essa fermentação, né, chefe? É difícil, é um pouco mais difícil. A farinha refinada, ela fermenta melhor. Dá pra fazer, só que ele vai dar uma abatumadinha de leve, vai acabar ficando um pouco mais pesado. É isso que eu ia falar, mais pesadinho, né? Mas dá pra fazer, tá? Não tem problema, mas não fica perfeito, não. Aí, ó, misturei aqui o ovo. Venho agora com o fermento. Pronto. E o que eu fiz com o milho, Ab? Bati o milho com a água, tá? Bati o milho com a água e vou colocando aos poucos. Olha que lindo, fica. Parece um suquinho de milho. Vai colocando aos poucos até dar o ponto do pão. Eu fiz isso a semana inteira, mas você que tá chegando aqui hoje, Qual que é o ponto? Quando a sua tigela estiver bem limpinha. Quando a lateral estiver bem limpa, significa que a sua massa está enxuta e lisa. E aí você vai pegar essa massa já enxuta e vai sovar bem a massa. Sove bastante, tá? Não tenha medo, maltrate bem essa massa. Quanto mais a gente sova, mais elasticidade ela vai ter, melhor a sua fermentação vai ocorrer, tá bom? Então é importante sovar bem. Se você tem a batedeira com o equipamento gancho, Batedeira comum não dá pra gente fazer, tá? Depois você vai me culpar que eu estraguei sua batedeira. Eu não tenho culpa não, tem que ter um equipamento gancho nela. Você vai falar que não tava aí? É, eu não tô aí vendo. É, Biane. O chefe mandou bater na batedeira. Não mandei não. Só se tiver o gancho. Tudo bem, pode colocar tudo junto, tá? Não precisa diluir fermento, nada. Coloca tudo junto e por fim a água, como sempre, aos poucos, até dando ponto. E aí, ó, você vai pegando essa massa, vai sovando, 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 até ela ficar bem lisinha. Feito isso, eu já tenho uma fermentada. Você vai deixar ela descansando por uns 30 minutos. Nesse caso aqui, você vê como a química é impressionante, né? O milho ajuda na fermentação. Então, 30 minutos, até menos, sabia? Com 20 minutos, ele já chega a dobrar de tamanho. Que legal. Ele ajuda, ele tem açúcar, né? Ele é o contrário daqueles, né? Ele é o contrário dos outros, exatamente isso. Por exemplo, o cacau, que tinha que esperar mais. Que barra um pouco, né? Nesse caso, não. O milho, ele ajuda um pouco a fermentação. Então, o que vai acontecer? 20 minutos, 25 minutos, provavelmente ele já vai ter dobrado de tamanho, tá? Gostei. Dobrou de tamanho, como essa aqui. Olha cá. Tá vendo? Olha que maravilha. Lindo, né? Que maçã. É o milho. O milho dá esse aspecto bom aí. E aí, você vai fazer uns filão, sabe? Como diria minha mãe, minha avó. Vai fazer uns filão. Ah, é legal. Tá? Tá. Fez aqui, mata a fermentação, enrola, faz uns filãozão. Aqui tem mais ou menos, se a gente tá colocando 500 gramas de farinha, mais o restante dos alimentos, a gente consegue fazer dois pães deste tamanho aqui. Dois pães de mais ou menos uns 400 gramas. Mais ou menos por aí, tá? Dá dois filãozão bonitos. Dá pra fazer bastante, tá? E aí, você vai fazer isso aqui, vai pincelar com um pouco de ovo e vai colocar fubá. Tá. E vai levar pra assar. A 180 graus por aproximadamente ali uns 25 a 30 minutos. Boa. Tem perguntinha pra você. Beleza? Opa, manda lá. Do Marcelo. Chefe, após bater o milho com a água, eu preciso coar? Eu não coei não, viu, Marcelo? Não coei. Mas fica ao seu critério. É gostoso sentir. Você vê que na massa vai ter uns pedacinhos de milho. Tá. Se você coa, você não vai ter esses pedacinhos dentro, né? Da casquinha aparecendo. Mas fica ao seu critério, tá? Tanto faz, de um jeito ou de outro. Eu não coei, eu preferi deixar com a casquinha. E às vezes depende muito de quem tá na sua casa também, né? Porque às vezes tem gente que come, pode engasgar. E se você tem essa preocupação, coa. Tem essa. Tem essa aí, tá? Melhor. Bom, eu tenho um pãozão pronto aqui já, ó. Olha que lindo. Nossa, que bonito. Bonito, né, Abby? Olha que maravilha. Nossa, bonito esse pão, hein? Podia fazer pra vender também. Você podia. Aí, Abby, o que eu fiz? Cortei umas fatias. Ó. Que lindão. Passei um azeite e selei na frigideira. Tá, só com azeite. Só com azeite, não passei manteiga não. E selei na frigideira, porque nesse caso aqui é importante ter essa película, né? Como a gente, como não tem uma proteção da casca aqui, igual um pão de hambúrguer, é importante a gente ter essa película pra ele não ficar tão aguado, pra ele não ficar tão alto, tá? Então já fiz esse processo aqui e já adiantei. Vou deixar aqui no esquema. Bora fazer agora o nosso hambúrguer. Rabober. Rabober de... Hambúrguer de peixe e camarão, que é uma delícia. Começando aqui, ó, na nossa frigideira. Deixa eu só ver o hambúrguer como que tá. A gente deixa. Deixa eu ver se ele tá grelhadinho embaixo. Ah, tá bonito. Aí, ó. Olha que belezinha. Ó. Vou deixar ele aí, vou botar um pouquinho. Eu economizei demais na azeite hoje, gente. O Tarcísio fica me julgando aqui, sabe? Usando muita azeite. É miguelano hoje. Já fui usar muita azeite, usando muita azeite. Aí eu dei uma segurada. Tá como é que é? Aí, ó, virei do lado. Vou fazer aquele esquema, tá? Você viu que é tudo muito parecido, né? Vou colocar aqui umas fatias, zona de mussarela. Pronto. Optei por um queijo mais neutro hoje, né? Pra destacar bem o sabor. Obrigado, Ab. Vou pegar um pouquinho de água, vou colocar aqui. Um pouquinho só na nossa tampa. Ó. Pronto. Vou jogar na panela e vou abafar. Dessa forma, vai criar, né, aquela fumacinha boa e vai derreter o nosso queijo. Não precisa colocar pra gratinar, nada disso, não tem essa necessidade, tá? Tá. Vamos deixar trabalhando aí que daqui a pouco eu revelo pra vocês como ficou. Pra fazer o nosso hambúrguer de peixe e camarão, azeite. Vamos tostar um pouquinho aqui o alho. Vou baixar esse fuego. Pronto, tá um pouquinho quente. Vamos tostar o alho um pouquinho. Junto com o alho, ó, já posso colocar a parte branca da cebolinha. Aqui. O alho poró. Pronto. Gente, fazer esse processo faz toda a diferença, tá? No resultado final. Toda a diferença. Você consegue congelar depois, não vai soltar água. A sua comida vai ficar com um sabor muito melhor. Porque você tostou aqui os ingredientes, você tostou os temperos. Quando você coloca cru, a sua comida vai ficar com um sabor de comida crua. Mesmo você grelhando isso aqui. Vai ficar com um retrogosto da cebola crua, do alho poró cru, do alho que é o principal cru. Então o ideal é você fazer esse processo, tá? Deixa aqui tostar de novo. Deixa, dá aquela tostadinha que vai ficar muito gostoso. Eu garanto pra vocês. Aí, ó, feito aqui. Vou deixar de boinha aí. E beleza. Bora mostrar agora o que que eu fiz? Eu tô usando a tilápia, tá? A tilápia que você encontra em todos os lugares no Brasil. Não tem segredo. A tilápia é bem de boinha mesmo. Pode usar outro peixe? Pode. Pode usar o peixe que você quiser. Peixe que você tiver na sua região aí. Tá. O segredo é deixar ele bem sequinho. Corta em cubinhos. Se quiser colocar naquele papel absorvente, pode colocar também pra secar um pouquinho. Pra secar um pouco. Mesmo assim, eu sequei bem. Ainda assim, ele acumula um pouco de água. Quanto mais sequinho a gente processar, melhor vai ficar esse processo, tá? Boa. Tá. Aí, ó, você vem no processador, coloca o peixe. Igual eu fiz com o frango de ontem. Muito parecido, ó. Dá pra fazer de salmão, se quiser. Chique. Né? Quem puder e tiver um dinheirinho. É, deve ficar bem bom, viu? Fica bom, tá? Vai colocar o tempero que a gente fez, ó. Tá vendo aqui, ó? Que a gente já refogou. Pronto. E vai processar. Vamos colocar sal também e um pouquinho de pimenta. Liga aí, meu filho. Sal. E um pouquinho de pimenta. O camarão, por ser pequeno, eu não vou processar aqui junto, tá? Porque senão vai sumir, né? Vai sumir. Se fosse um camarão maior, aí sim, eu podia picar ele em três, quatro partes. Mas como ele é pequenininho, eu vou misturar junto com a nossa travessa. Já vou até colocar aqui, ó. Um pouquinho do camarão aqui. Pronto. Vou processar. E aí, vou deixar ele não tão pastoso. Não é esse o ponto que eu quero, tá? Tá. É só dar um vrá, 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 vrá. Só pra juntar. Só pra vrá, é. Tá. Beleza? Coloca o peixe aqui, ó. Desse jeitão. Porque ainda tem uns pedacinhos, né, chef? Tem uns pedacinhos, é. Que eu acho que vai ficar mais gostoso. E aí, Ab, esse aqui eu preciso colocar um pouquinho de farinha. Pra dar liga. Pra dar uma liga. Eu tô usando a farinha panko, mas se você quiser usar a farinha de rosca comum, pode usar também, tá bom? Não tem problema nenhum. Fique tranquilo. Cebolinha. E aí, ó, com as mãos você vai apertando, muito bem apertado. Você vai sentir que tá úmido. Mas não se preocupe. Por quê? Porque a farinha, ela vai entrar pra isso, pra absorver essa umidade. Quanto tempo agora eu posso manusear esse hambúrguer de fritar? 30 minutinhos. Tá. Mexeu bem aqui, ó, misturou bem, vai deixar essa massa descansando por uns 30 minutinhos. E aí sim a farinha vai fazer o seu papel, vai absorver e aí sim ela vai entrar como uma cola. Vai colar tudo ali e o seu hambúrguer vai ficar maravilhoso, lindo e demais e cheiroso e sabor. Chefe, tem perguntinha no Instagram pra você. Manda lá, manda lá. Da Samanta. Boa tarde. Se não tiver o camarão, quanto eu coloco de peixe, tilápia? Ah, não tem uma quantidade, não nesse caso, viu? Pode ficar tranquila. É, pode colocar a mesma quantidade, só usa o peixe, né? É indiferente, tá? Tá. Não tem problema, não. Apaixonada por dogs e gatos. Ah, que bonitinha. Boa tarde, chefe, abre e equipe. Chefe Léo, é verdade que o amido de milho substitui o melhorador? Médio? Não, não é bem assim. É mito? O melhorador, ele é a base de trigo também, né? É como se fosse um trigo fortificado, algo nesse sentido. Tem, se você encontra fermentos no mercado, às vezes, que já vem com o melhorador. É muito bom, é que eu não tô encontrando esse fermento, mas ele é muito bom, tá? É o fermento já com um pouco do melhorador dentro. Não sei se o objetivo, é que o amido, ele seca a sua receita. Eu acho que não faz tanto sentido assim. Posso estar enganado, tá bom? Posso estar enganado, mas eu não tenho tanta certeza, não. Mas eu não me lembro de ter ouvido isso alguma vez, não. Mas posso estar enganado e vou pesquisar. Bom, pra gente montar o nosso hambúrguer, o que eu fiz, Abel? Eu fiz uma... Muita gente perguntando esses molhinhos. Acho que a gente precisava fazer também. Eu acho. Dá pra fazer uma culinária, acho, no salgado. Com molhos, né? Só com vários molhos. Eu acho. Molho de salada, maionese, umas coisas diferentes, né? Eu acho. Não dá não ser uma semana, acho que é muita coisa, mas fazer uns molhinhos legais. Muita gente pergunta pra molho de salada, como é que faz. Eu acho uma boa. A gente vai fazer, tá bom? A gente vai fazer. Esse aqui, por exemplo, é um molhinho de mostarda, maionese e mel. E eu acho que além de fazer, é legal isso, chefe, pra saber o que harmoniza. Porque às vezes você aprende a fazer um molhinho e você quer colocar ele em tudo. Mas nem sempre ele vai ficar saboroso em alguma coisa. Tem coisa que não combina, por exemplo, né? Eu acho que peixe combina com um pouco desse agridoce, né? E foi tudo pensado, realmente. Ontem o limãozinho, a maionese de limão eu fiz pro frango, que combinou bem. Tudo tem que ornar. Boa. Aí, Abi, o que eu fiz também? Fiz um rabanetezinho, tipo uma conserva de rabanete. Porque também vai trazer uma acidez legal, que eu fiz a base de vinagre de maçã. E vai trazer um crocante. Eu acho que combina com peixe também. Acho que foi uma combinação bem legal. Eu já fiz essa conserva de rabanete aqui no programa. Eu já fiz, você pode procurar no YouTube, que você encontra lá facinho. Tem mesmo, várias conservas. Aí, ó, usei também a rúcula. Pronto, ó, pra gente montar. Vou colocar, você vê só que delícia isso aqui. Um pouquinho dessa conservinha. Pronto. E fica diferente os lanches, né, Léo? Fica legal. Ficou todo dia uma coisa diferente neles. É bacana, é isso que eu acho legal, né? Diversificar, né? Na sua casa aí, que você quer abrir uma hambúrgueria. Você diversifica, que é bem legal. Seu cliente vai gostar. É bem legal mesmo. Você tá pronto, Arcísio? Ok, chefe. Tô contigo, papo. Você tá comigo? Ok, chefe. Vou ver, gente, que você tá comigo. Ok, chefe. Então vai. Olha que maravilha. Ei, Biane. Ó, ó. Que delícia. Olha isso aqui, gente. Você tá de parabéns. Tá de parabéns. Ai, Biane, Biane. Tem até aquela casquinha na beiradinha. Tem aquela casquinha do queijo, Biane. Coisa linda. Pronto. Nossa. Aí, ó, você vem aqui. Que bonito, né? Que bonito. Ó. Aqui. Vamos cortar. Vamos. Que a amiguinha... Amiguinha não consegue. Amiguinha não consegue, né? Amiguinha. Mesmo assim, ela ainda faz lambança. Mas é isso que é o gostoso. Não é? Ah, eu acho. Olha que legal. Que bonitinho. Olha isso. Nossa, que gracinha que fica esse pão, hein? Bonitão. Gostei, Biane. Ó, onde? Vai lá. Boa sorte. Nossa, que bele. Pronto. Tá gostando, Tarciso? Ó, burgão. Burgão. Tá gostando, papai? Parabéns do chefe. Obrigado, meu irmão. Você é o cara. Casou? E aí? Eu não sei o que é mais gostoso. Eu não sei se é o pão, porque o pão tá incrível. O hambúrguer fica tão leve, é tão gostoso. Nossa, é levinho, exatamente. É tão gostoso. Bem levinho. E essa combinação aqui do rabanete com a rúcula ficou incrível, porque dessa comprensia... Não ficou legal? Gostei. E a rúcula traz picância. O agridoce do rabanete. Ó, bela combinação, viu? Eles são demais. Vamos ver. Nossa, muito bom. Tá incrível esse hambúrguer. Ele fica muito saboroso. O chefe de... Come, come. Isso aqui tá com cara de abacaxi. Natural, né? Nossa, é incrível. Ontem, eu encontrei o pai da Larissa, que veio buscá-la aqui na TV. E ele falou assim, tava assistindo vocês e hoje foi difícil. E aquele hambúrguer eu quero fazer. Eu falei, então faça e conte pra gente. Então você de casa que tá assistindo o minicurso, fala pra gente depois qual que você tá sentindo mais vontade, qual que você vai querer fazer na sua casa. Você já fez algum, né, chefe? Eu falei pro senhor que fez fila ontem na cozinha. Fez fila. O negócio foi feio aqui ontem. Todo mundo queria provar aquele hambúrguer. O de frango ficou incrível. Incrível. Eu achei muito bom também. É porque eu sou suspeito. Eu gosto muito de frango. Eu também. É, eu também. Por isso que eu tenho a tendência. Apesar que o de amanhã também vai ser bom. Mas isso aqui tá incrível. Tá, não tá? Tá. A mistura toda tá legal, não tá? E vou te falar, vai ser difícil também julgar o pão. Porque todos eles estão muito gostosos. Muito, muito, muito. A Dê pediu pra gente fazer uma enquete. Vamos fazer? Vamos fazer? Uhum. A gente faz uma enquete, tá bom? Pra vocês. Qual foi o melhor? Isso. Você vai votar aí. Qual foi o melhor? E amanhã a gente vai saber quem ganhou. Perfeito. Vamos dar uma ter palmas. Gostei. Vamos dar uma ter palmas. Arrasou! Nossa, é incrível de delicioso, viu? Nossa, é incrível de delicioso.